Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Grace Silva, sou violinista e professora de violino, formada pela Universidade do Estado de Minas Gerais. Hoje eu vim falar com vocês sobre os lançamentos da Maico, o VNM 140 e o VNM 146. Este é o modelo VNM 140. Ele é bem legal porque ele tem os acessórios em ébano, a cravelha, o espelho, o estandarte e a queixeira. Essa queixeira é bem anatômica, ela encaixou super bem aqui para mim no meu queixo. O tampo é de madeira maciça, madeira espruce, também conhecida como abeto. O fundo e a lateral é de maple. Uma coisa legal desse violino é que o filete, que é essa parte da borda aqui do instrumento, ele é encrustado na madeira. O que acontece com isso? Quando você, caso você venha a sofrer um acidente com o seu instrumento, ele caia no chão, qualquer coisa do tipo, esse filete ele impede que uma rachadura possa se propagar pelo instrumento. Outro destaque é o arco, que é uma peça fundamental para tocar bem o violino. A crina dele é animal. Quando ela não é animal, ela é sintética. A crina animal, quando você fricciona no violino, ela te dá uma melhor resposta da sonoridade. Vale ressaltar que o ébano é uma madeira nobre, de alta resistência e com uma excelente sonoridade. Esse é o modelo VNM 146, que tem o tampo maciço em spruce e o fundo e lateral em maple. Os acessórios, cravelhas, estandarte e queixeira são em boxwood, que também é uma madeira maciça, com excelente durabilidade e ela diferencia pela cor. Ela tem essa cor mais clara, que atende a vários gostos. Ressaltando que o espelho também é em ébano, o filete ele também é encrustado na madeira e o arco também é de crina animal. A minha percepção sobre esses lançamentos da Michael é que são instrumentos com excelente acabamento, muito bonitos, com os cortes bem feitos, além da excelente projeção sonora. Essa projeção tem a ver com o verniz, que como podemos ver, é uma camada fina e uniforme, permitindo inclusive ver os veios da madeira. Os violinos Michael possuem os quatro micro afinadores em metal e removíveis. E para a maior preservação do seu instrumento, a Michael disponibiliza um estojo térmico com higrômetro, com alças tipo mochila, para facilitar no transporte. Os lançamentos da Michael contam com os violinos três quartos e quatro quartos e ainda com os violoncelos três quartos e quatro quartos em ébano e em boxwood. Então é isso! Agora que você já conhece os lançamentos Michael, é só escolher o seu! Música Música Amém.